Olá gente, tudo bem com vocês? Então, uma dúvida muito comum, hack ou painel? Qual o melhor para escolher? E a resposta é, depende. Exatamente, depende. Depende do seu objetivo, qual o seu perfil de decoração, o que você quer trazer para a sua decoração e além disso, vai depender também do espaço que você tem disponível. Porque quando você vai escolher itens para compor a sua decoração, montar o seu projeto de decoração, além de alinhar o seu objetivo, o seu perfil, a sua personalidade na sua decoração, você precisa também verificar a disponibilidade do seu espaço. Então, de modo que o seu espaço, a sua decoração corresponda aos seus objetivos, atenda às suas necessidades e objetivo, alinhado ao espaço que você tem disponível. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês o meu painel, quando eu fiz no projeto de decoração do meu apartamento, e o que eu coloquei aqui na casa que eu estou morando atualmente, que é alugada. Nos dois casos, eu coloquei painel e eu vou explicar por quê. Só uma complementação aqui. O painel e o rack, tanto um quanto o outro, dependendo do modelo que você for escolher, ele vai compor a sua decoração, complementar a sua decoração, tanto um quanto o outro. Só que o painel, a diferença é que o painel, ele também vai decorar a sua parede. Então, diferente do rack, os dois vão complementar a decoração, eles vão fazer parte da composição, da decoração, porém, o painel vai, além de fazer parte, vai decorar a sua parede. Por exemplo, no meu caso, no apartamento, o painel que eu coloquei, que eu vou mostrar para vocês, ele é um painel interiço, ele foi um painel, era uma parede, não lembro qual que era o tamanho da parede, a largura dela, mas era uma parede para o painel. O apartamento, geralmente, é tudo muito delimitadinho, então a parede para o painel. Então, eu coloquei um painel de fora a fora, vou mostrar para vocês aí agora. Vou deixar um vídeo rodando aí, para vocês estarem dando uma olhada. Então, vocês estão vendo que esse painel que eu coloquei no meu apartamento é um painel de fora a fora. E eu coloquei, fiz ele amadeirado, todo amadeirado, porque era a composição que eu queria trazer para a minha decoração, era uma das composições, então eu queria que a minha decoração tivesse na sua composição o tom amadeirado. E eu pude fazer isso com o painel. Ou seja, como vocês podem ver aí, o painel, além dele servir para colocar a minha TV, para ter o suporte da minha TV, ele ainda, e decorar o meu ambiente, ele ainda decorou a minha parede. Por quê? Eu não precisei pintar essa parede. Porém, como eu falo para vocês, como eu já fiz também vídeos sobre itens multifuncionais, escolha... como é que fala, gente? Escolha móveis para a sua decoração que sejam multifuncionais. Que são móveis multifuncionais. São móveis que desempenham mais de uma função. Você otimiza tempo e dinheiro. Ou seja, eu já ia precisar colocar um painel, alguma coisa, na minha parede. Ao mesmo tempo que eu coloquei o painel, eu economizei uma parte da tinta. O bom do painel é que ele também decorou a minha parede. Ou seja, essa parte da parede eu não precisei pintar. Eu economizei na tinta. Então, eu não precisei pintar. Porque o painel, além de ser o suporte da minha TV, para a minha TV, ele ainda decorou a minha parede. E correspondeu à decoração, à composição de decoração que eu queria trazer para o meu apartamento. Por quê? Porque eu queria que o meu apartamento tivesse, em sua composição, na decoração, tons de amadeirado. Eu queria que a madeira, esse amadeirado, fizesse parte da minha decoração. Então, como eu poderia fazer isso? Como eu falo sempre para vocês, e tem vídeo aqui no canal falando sobre móveis multifuncionais. Que são aqueles que têm mais de uma função. Ao mesmo tempo em que eu queria uma decoração amadeirada no meu apartamento, eu pude fazer isso aonde? No painel de madeira, no painel da minha TV. Então, eu já escolhi um painel para a minha TV, que fosse no tom amadeirado, para corresponder à decoração que eu queria. Ou seja, em um móvel, eu já tive duas funções. A decoração que eu queria trazer, que era em tom amadeirado. E o suporte para a minha TV. E sem contar que, pelo fato de eu ter colocado o painel inteirinho, como vocês estão vendo aí, eu ainda não precisei pintar essa parede. Entendeu? Então, assim, foi muito assertiva essa escolha. Foi muito assertiva. Então, essa escolha me correspondeu muito ao que eu queria. E aí, às vezes, vocês podem estar falando assim, ah, mas eu queria o rack ou o painel para poder... Eu queria o rack até para poder colocar foto, colocar alguma decoração. Então, por isso, eu fiz esse rack, eu fiz esse painel, como vocês estão vendo, com essa parte de prateleira. Fiz prateleira embaixo, prateleira em cima, para compor algumas decorações. Fiz também, coloquei essa gaveta, a gavetinha, para que eu pudesse armazenar documento, contas, alguma coisa. E deixei esse outro espaço, que vocês estão vendo aí, livre, para colocar puff. Ou seja, a base também de uma decoração, principalmente se o ambiente é pequeno, como eu falei para vocês, na hora de escolher entre painel ou rack, analise o objetivo de vocês, foi o que eu fiz, né? Analisei o meu objetivo. Eu queria um ambiente que trouxesse em sua decoração a madeira. Então, eu pude utilizar isso no painel, né? E, ao mesmo tempo, que eu pudesse otimizar os meus espaços. Até porque, no apartamento, o meu espaço era pequeno. Então, se vocês concordam que se eu coloco um rack aqui, além de ocupar... Porque, se vocês foram ver, o espaço entre o sofá e o painel era pequeno. E outra, eu queria um sofá que fosse... Esse sofá retrátil reclinado. Ou seja, ia ocupar mais espaço ainda. Então, o espaço entre um e o outro era pequeno. Se eu coloco um rack, além de eu gastar no rack, eu teria que gastar em alguma coisa para colocar na parede. Ou pintar a parede ou colocar alguma coisa para poder pôr o suporte da TV. Entende? Então, para não deixar a parede toda branca. Ou seja, eu tenho que colocar o rack que ia me ocupar mais espaço, ia deixar com menos espaço. Porque o rack, ele é no chão. Então, você tem de largura dele, mais ou menos assim, é no mínimo 30 centímetros. Ou seja, entre o meu sofá e o painel, era mais ou menos 1,20m, mais ou menos. E aí, o final do sofá até o painel, mais ou menos 1,20m. Na hora que eu puxo o sofá, eu ocupo mais espaço ainda. Se eu coloco o rack, eu ia perder mais espaço ainda. Então, eu optei por colocar essa gavetinha, que é bem fininha. Vocês podem ver, ela é bem fininha. Ela é menos de 30 centímetros. Deixei espaço onde eu possa colocar também os puffs. Até porque o meu apartamento é pequeno. Então, quanto mais espaço para sentar, melhor. E aí, você pode também optar pelo puff, aqueles puff baú para poder armazenar a coisa. E aí, você pode usar o puff para poder complementar. Se alguém precisa receber visita, precisa sentar e tudo mais. Então, você tem esse espaço disponível. Então, por isso que eu escolhi o painel. Por quê? Porque ele corresponde ao espaço que eu... A disponibilidade do espaço que eu tenho. Então, ele corresponde à disponibilidade do espaço que eu tenho. Ele atende à disponibilidade do espaço que eu tenho. Corresponde à decoração que eu quero trazer para o meu apartamento. Então, eu quis trazer para o meu apartamento, que é o tom amadeirado. E ainda, otimize espaço. Por quê? Porque aí eu posso utilizar para colocar puffs para outras pessoas poderem... Outra visita, familiares poderem visitar. Tem mais espaço para sentar. Ok? Então, dentro de um espaço, eu consegui fazer... Deixar ele mais multifuncional. Então, por isso que quando você for fazer escolha, pense muito nesses detalhes. Na forma de uso. Como vocês vão utilizar. Se vocês recebem ou não muitas visitas. Se vocês têm espaço disponível. O que vocês querem trazer para o seu ambiente. O que para vocês é mais importante. Então, para mim, na minha decoração, era muito importante que eu tivesse essa composição de madeira. Esse tom amadeirado. Eu pude usar isso no painel, como eu falei para vocês. Já aqui na casa, eu vou mostrar para vocês aqui meu painel. A imagem vai ficar meio diferente, porque eu vou ter que trocar de celular. Mas, aqui foi a mesma coisa. Eu coloquei um painel menor, porque a parede aqui... A sala aqui, dentro da casa, ela é maior. Só que ela é maior em comprimento. Na largura, é praticamente a mesma coisa. Então, para mim, como eu vou mostrar para vocês, também não compensava. Por quê? Se eu coloco um painel, um rack, também ia me ocupar o espaço entre o sofá e o painel. E a parede também ia ficar muito livre. Então, eu preferi colocar o painel, até porque eu queria, na minha decoração, eu queria ter uma composição daqueles painéis ripados. Então, assim, a casa é alugada. Eu não queria investir tanto nesses painéis ripados. Então, o que eu fiz? Comprei um painel para TV que tivesse, no seu detalhe, ripas de madeira. Que vocês vão estar olhando aí. Então, tivesse, no seu detalhe, ripas de madeira. Então, ou seja, eu fiz a composição da minha decoração, atendendo o meu espaço, que o rack não tinha como fazer, até por conta do espaço do sofá e o rack, ia ficar muito reduzido. Ao mesmo tempo, eu queria ter uma decoração, em sua decoração, as ripas de madeira. Só que aqui é alugada, então eu não queria investir tanto nisso. Eu já precisava de um painel para colocar a minha TV, colocá-lo direto na parede. Então, já uniu o útil ao agradável. Comprei o painel que tivesse em sua composição, né? Que tivesse em seu detalhe ripa de madeira. Que aí trouxe a composição que eu queria trazer. Trouxe a composição que eu queria fazer aqui para a minha sala. Ó, gente, esse aqui é o painel que eu falei para vocês, tá vendo? Ele tem esse detalhe de ripa de madeira. Aí, ó, coloquei as duas de LED na lateral, né? Para fazer uma decoração bem legal e coloquei, né, as ripas. Então, eu escolhi um painel, que eu já tinha que comprar o painel. E eu queria trazer essa decoração com as ripas de madeira. E como a casa é alugada, eu não quis investir tanto. Então, tá vendo? O painel já me traz essa decoração que eu quis para a minha casa, né? E aí, outro detalhe. E aí, como eu falei para vocês. A sala, essa sala, ela é maior que a do meu apartamento. Só que ela é maior em comprimento. Na largura aqui, é a mesma. Então, vocês veem que entre o sofá. Esse sofá é o retrátil, né? Que trouxe do apartamento. Entre o sofá e aqui o rack, aqui onde está o painel, é 1,20m. Gente, se eu coloco um rack aqui, ele ia vir mais ou menos até aqui, ó. Tá vendo? Olha o espaço que ele ia ocupar. Tá vendo aqui, ó? Ia ficar só com esse espaço. Os puffs estão aqui, mas ele não ocupa tanto espaço que nem o rack iria ocupar. Então, aqui também vou complementar a decoração, né? Ele não pega todo aquele espaço do rack. E outra, às vezes você fala assim, ah, mas se você quiser guardar, organizar, né? Colocar alguma decoração. Então, tem essa parte aqui do painel. E aí, se tem mais coisas que eu preciso guardar, que eu uso na sala, que eu organizo a sala. Aí, o que eu fiz? Complementa a decoração, que foi aqui, ali, ó. Coloquei o abajur ali, pra complementar a decoração junto com a mesinha de apoio. E aqui, além de organizar e decorar a minha sala, ainda consigo guardar as coisas que a gente usa. Que a gente costuma usar aqui na sala. Tem o abajur, que é a parte de filme. Como eu falei das iluminações, que eu gosto de uma iluminação mais amarelinha, mais baixa. Algumas coisas pra complementar, tá vendo? E aqui, ele organiza o meu espaço. Pra eu colocar algumas coisas, assim, documentos, ó. Coloco naquela caixa ali. Então, organiza e decora o meu espaço. Então, pra mim, o painel me atende melhor por conta desses detalhes. Porque ele atende ao espaço que eu tenho disponível. E atende à decoração que eu quero trazer. Por isso que eu falei pra vocês analisar esses pontos na hora de fazer a escolha. Ó, minha sala tá sem tapete, gente. Ela tá sem tapete, por quê? Porque quando eu fiz a primeira escolha do tapete, a minha ideia, eu escolhi um tapete pra decoração do ambiente. Então, o tapete que eu escolhi foi pra decorar o ambiente. E eu tirei ele agora, por quê? Porque agora eu vou colocar um tapete pra... Por conta do inverno, né? O inverno tá chegando e eu quero agora um tapete. Vou escolher um tapete pra decorar aqui o meu ambiente por conta do inverno. Ele vai decorar, mas ele vai dar a sensação de aquecer também. E aí, se vocês não viram o vídeo do tapete que eu escolhi aqui pra minha sala, eu vou deixar o link aqui e depois vocês vão dar uma olhada, tá? E se vocês quiserem saber como escolher o tapete ideal, qual a melhor forma de utilização do tapete, eu vou deixar também o link do post do blog que eu fiz, ok? E aí também, depois que eu colocar o tapete, eu vou montar aqui a decoração de inverno, aí eu posto aqui o... vou postar aqui o vídeo no canal. Então é isso, gente. Então vocês viram aí o motivo pelo qual eu escolhi painel tanto no meu apartamento quanto aqui na casa, aqui na casa alugada, né? Então eu tenho... o que que eu fiz? Eu aliei o meu objetivo, o objetivo que eu queria trazer pra minha decoração aquilo que era mais importante pra mim. Eu fiz a escolha de acordo com aquilo que era mais importante pra mim, alinhando o meu objetivo, as minhas necessidades, o que eu queria trazer pra minha decoração e, além disso, também o espaço que eu tinha disponível. Ou seja, aliei os meus objetivos, as minhas necessidades com o espaço que eu tinha disponível. Fiz a escolha pelo painel, por conta disso. Então quando vocês forem fazer a escolha de vocês também, analise isso, analise a decoração que você quer trazer pro seu ambiente. Às vezes a gente quer algumas decorações, quer fazer algumas coisas, e não quer gastar tanto, ou tem outras coisas mais importantes. Então pense assim, como é que eu posso estar fazendo pra ter uma otimização? Aqui, eu queria na decoração, eu queria que a decoração tivesse ripas de madeira. Só que era casa alugada e eu não queria investir tanto nisso. O que que eu fiz? Já precisava de um painel? Optei por um painel que tivesse composto nele ripa de madeira, ou seja, já atendeu ao que eu queria. Além do painel atender o espaço que eu tenho disponível. Então analise isso, analise a decoração que você quer trazer, o que que é mais importante, qual que é o objetivo que você quer atender e, principalmente, a necessidade que você precisa suprir. E também o espaço que você tem disponível, né? Porque às vezes o espaço que você tem disponível pode não corresponder muito, né? Então às vezes você pode... Dê uma olhada no espaço que você tem disponível. Às vezes um hack pode ocupar muito espaço, tá? Ou não, se você tiver um espaço bom, um espaço legal disponível, e esse for o seu objetivo, você escolhe pelo hack. Mas antes de fazer toda, de dar escolha, analise esses pontos. Analise o espaço que você tem, o espaço que você tem disponível, o que que pra você é mais importante, o que que você quer também. Que nem, por exemplo, eu mostrei pra vocês. O meu sofá é retrato reclinável, então ele ocupa mais espaço ainda. Só que eu preferia, eu preferia o sofá dessa forma. Então eu optei por um sofá que ocupasse mais espaço. Então eu economizei mais espaço aonde? No meu painel. Que também já correspondeu às decorações que eu queria trazer. Então analise muito esses pontos, né? Analise os seus objetivos, a necessidade que você quer atender, o objetivo que você quer atender, a necessidade que você quer suprir. Olhe o seu espaço, o que você tem de disponibilidade do espaço, e faça a sua escolha, né? Que melhor te corresponder, ok? Espero que esse vídeo já tenha ajudado e até o próximo.